Salve, rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Guilometrados e, mano, só ver um bagulho aqui. Rádio celular de afluiação. Mano, tô achando essa casa muito escura, velho. Mas, ó, consegui arrumar os bugs, mas, mano, eu meti sofá na casa inteira, coloquei TV. A TV já tava aí, né, mano? Dupliquei os móveis aí, ó. É só ir lá na revistinha, mano, aqui, ó, e comprar os móveis novos, velho. Vem aqui na revistinha, ó, Next Page, e aí você compra aqui, ó, pá, mano. Dá pra comprar o número de móveis que vocês quiserem, beleza? Aí vem a cartinha aqui, ó, vou jogar a cartinha fora porque eu não quero mais mó. Chega de móveis, né, mano? Daqui a pouco tá aparecendo, mano. Deixa eu ver as luzes aqui porque não tá dando pra enxergar nada. Mas tá achando a casa meio escura, mano. Só que esse lustre aí, ó, acho que eu vou ter que criar um mod pra esse lustre aí, mano. E, manos, hoje é dia de buscar o turbão, né, velho? Bora lá, vamos matar essa sede aqui, ó. Vem que agora a geladeira também já tá completinha. Vamos tomar um banhão, um banhão na banhão. Vamos tomar um banhão de piscina, né, mano? Quem é o banhão aqui, mano? Tá dando uma piscinona da hora lá, mano? Olha a sede, alfa urina, mano. Vamos já na piscina, vocês estão ligados, né? O dia tá lindo. Ah, que horas são agora? Ih, mano, uma hora, tá cedo. Sexta-feira, mano. Na vida real agora é domingão, né, mano? Vamos dar uma bola naquele tibum. Ó. Ah, moleque. Dá aquela mijadinha na piscina aqui, ó. Quem nunca, né? Ainda bem que essa piscina aqui não tem aquele bagulho que deixa a tinta azul, mano. Se bem que eu tô cagando e andando, não tem ninguém em casa mesmo. Eu moro sozinho. Dá aquela forçada aqui na mijada, ó. Ih, agora só ficou a fome, mas a fome a gente... Ih, mano, a fome aumentou do jeito. Vai, mijo, sai. A fome aumentou que aumentou do jeito. Eu vou ter que comer algum bagulho lá em cima, mano, ó. É louco. Fica lá na cozinha ver o que tem na geladeira. Eu comprei carne, mano, mas... Eu não sei se a carne estragou, né, porque o freezer é novo, mano. E vocês estão ligados, né? Vamos descobrir isso agora. Ah! Aí, ó. A carne continua nessa colinha, mano. Por isso que eu gosto da beta. Beleza, né, mano? A fadiga... A fadiga eu tenho que fazer. Vou dar uma olhada aí embaixo se tá tudo bem, tá tudo bem. E vamos que vamos, né, mano? Pegar aquela tarimba velha do flertar e... Dar um top speed até lá o... O chato. E pegar o nosso turbão, né, mano? Ah, e eu esqueci da calota do Rusko, mano. Puta, velho. Mano, tô gostando desse carro, velho. Gostei muito do mod do Henrique, mano, mas... Tô apaixonado pela tarimbona, velho. E, ó. É louco, parece uma viatura, né, mano? Ó. Puta, eu não sei quem foi, mano, que comentou, velho, no vídeo. Que... Mano... Puta, quem que foi, velho? Agora eu não vou lembrar, mano. Na hora do salve aí eu lembro. Ai, vamos que vamos, né, mano? Vou entrar no modo de direção aqui, ó. Dar aquela... Engatada na ré, né, mano? Vamos ver se não tem nada atrapalhando a gente. Vamos ver se essa... Tarimbona aqui, mano. Mano, o problema dele é o freio, velho, ó. Isso é louco, mano. Dá um F9 aqui, ó. Segredinho pra vocês que tem a mansão, mano. E agora a mansão tá liberada, ó. Dá um F9 e o portão abre, tá vendo, ó? Passa de ladinho aqui, porque senão vai raspar, mano. Já raspou, né? Volta aqui, ó. Pro F9, mano. Vamos que vamos, né, mano? Com o cinto aqui, porque a tarimba tá... Ó, esse carro ficou muito bom de andar, mano. Depois da atualização, velho. Porém, mano... É daquele jeito. Pra você que pilota no teclado, eu não sei, mano. Mas no acelerador, pelo menos... Deixa eu passar aqui de ladinho também, que senão vai raspar, mano. Ah, já raspou, né? O carro do Flerty, mano. Ó, no D, mano, pode ver que a gente dá um top speed nele rapidão, mano. Puta, eu deixei de um jeito que não dá pra enxergar uns retrovisores. Mas, ó, top speed nele é, mano. É só manter, né, velho? O acelerador tem que manter daquele jeito, tá ligado? Não adianta pisar tudo que dá pra pisar. No teclado, acho que tem que ir dando toquinhos, né, mano? Sei lá. Eu sou boa nuvem do teclado, moleque, mano. Me dá um teclado pra pilotar um carro, velho. Isso aí é louco. Mas, ó, mano, o carro ficou gostosinho pra andar, mano. Tá fazendo umas curvinhas. Ih, velho, questão de top speed, né, mano? Vou esperar a curva doendo. Vamos abusar da... Da boa fé, né? Top speed tá daquele jeito aí, ó. Vedei, ó, no painel, mano. Tá, 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 tá. Vamos aí, ó. Ah, mano, segura aqui e rezar pra não vir carro de frente porque se for pra atirar, que esse carro aqui não dá, não, mano. Aí, chegou na curva daquela diminuidinha pra 100 milhas. Tenta sorte, né, mano? Vê se faz, ó. A tarimba, ah, moleque, não é que fez? Mano, faz uma folga no volante, se liga, ó, é como se eu não estivesse virando nada, velho, já dá aquela diminuída, né, mano, vamos ver de fora aqui, ó, olha, vem que vem que nem o trem bala, mano, já vamos tentar entrar no drift, ó, Ah, moleque, quase inteiro, né, mano, já tá ré aqui porque eu acho que não vai sair não, mano, nossa, aí a fumaceira que levantou, velho, mano, tem que espancar o freio aqui, ó, ii, mano, gasopou, velho, ó, vai pra lá, mano, meia hora pra sair daqui, velho, Mano, depois de um ano tirando a tarimbosa ali do buraco, né, mano, chegamos aí, ó, no Flertas, no Flertas Man, aí, volta aí, F2, boa, é louco, mano, tive que usar um truquezinho ali porque o barril não queria sair por nada, mano, Vamos ver aí o que o Fertari fez com a nossa relação de marcha, né, mano, bom, pneu tá novo, né, mano, vamos ver aqui, ó, Ó, essa luz, mano, ó, você puxa o afogador, a luz apaga, lógico, né, mano, que aí tá gerando energia, mas, mano, tá me incomodando muito essa luz aí, ó, velho, na moral, deixa eu ver se o Fertari tá aqui e eu vou trocar uma ideia com ele, mano, e aí, Flery? Olha a bagunça que eu deixei aí, mano, ô, Plerta, mano, Ah, mano, deixa eu falar, mano, ô, posso falar agora? Ó, vou ver como é que tá a relação de marcha, se não tiver boa, eu vou voltar, mano, eu vou pegar seu carro de novo, beleza, mano? Porque o bagulho tá louco, tio, não tá dando mais uma dentro, mano, eu joguei merda na inspeção lá, tô esperando minhas garrafas de vodka até agora, mano, e os 40%, e os 40%, E com essas palhaçadas aí, tá tirando, né, mano, ó, taquei merda na inspeção, tomei uma multa de 10 conto, Até agora esperando, ixi, mano, a fome, a sede tá tudo aumentando de novo, velho, ô, ô, mas, mano, é a moral, velho, eu não demorei tanto assim, não, mano, Ah, vamos que vamos, e o Perta fez no meu carro, mano, Olha, a ré não engata, mano, vou levar esse câmbio pra arrumar, velho, Olha, a ré não quer engatar, velho, não adianta, mano, Ah, também, né, mano, foi só forçando, foi só fórceps, né, Eu ia perguntar se ele também tirou meu turbão, né, mano, eu vou ver aqui, ó, tarimba, como é que tá, Ah, pneu de pista, tá andando bem, né, mano, pneu de pista até que tá segurando bem na terra, Ó, uma setinha aqui, e vamos pra hora da verdade, né, mano, Ó, terceirinha, quarta, ó, se virar o painel é porque tá bom, mano, Ó, a quarta virou o painel, quinta, ah, quinta já é barrado, mano, Aê, que o Perta acertou, velho, acredito, mano, deixa eu pôr o cinto aqui, ó, Pois, 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 acredito que o Perta deu uma dentro comigo, mano, E eu inventei, mano, né, inventei uma lombada ali no, Enquanto a gente não consegue fazer aparecer, né, porque a física da lombada eu consegui, mano, Que eu não consegui ficar ligeiro aí só pra não explodir o carro, mano, Deixa eu jogar uma cesta aqui, ó, sem forçar muito, Teve um mano aí que falou aqui, ó, ô alemão, o seu save game é bom, mas podia tá melhor, Ô brother, se podia tá melhor, faz o seu save game, tio, monta seu carro, mano, Seu save game tá bom, mas podia tá melhor, mano, tá melhor meu ovo, mano, Eu monto o carro do jeito que eu quero, o save é meu, mano, Ainda tô disponibilizando o bagulho pra você, velho, Ô, tem uns cara que é muito sem noção, mano, Aí cê vai lá nos vídeos do cara, o cara tá usando o seu, o seu, Ih, mano, tem comando lá na frente, vamos ver se tá tudo bem aqui, Se, mano, a gente tá vendo alguma coisa, deixa eu tirar essa tarimba daqui, né, mano, Vamos ver se a gente passa sem tomar a multa, Ai, mano, o caminhão jogou pra cima, moleque, Mano, tô de cinto, beleza, olha, mano, carro amassado, Como na pura calma, é cenzinho por hora, né, Puta, o foda é a altura e o turbão, né, mano, e a fome é a sede, né, Ô, seu guarda, beleza, acabou, é só me espirrar, mano, Só o que eu falei, ó, já para aqui, hein, bom dia, seu guarda, tudo bem com você, mano, de boa? Acho que os milhares não tem problema, né, mano, vou tirar o cinto na frente dele aqui, ó, para ele ver que eu tava de cinto, né, mano, Ó, acabei de sofrer um acidente ali, o caminhão que bateu em mim, seu guarda, o carro tava inteiro impecável, velho, se você quiser eu tenho a gravação aqui, beleza? Só vai logo aí que eu tô com fome, mano, ó, Ah, Ah, velho, mano, é multa da placa, velho, Ó lá, Ota, esqueci da placa, mano, mas tá bom, seu guarda, mano, Bom, deu para ver que o carro tá de boa, mano, olha o que o caminhão fez com a gente, mano, Ah, na moral, velho, Acabei de tirar o carro da oficina, mano, Ó, mano, Acabei de tirar o carro da oficina, acredito, velho, na moral, mano, Obrigado, seu guarda, vou voltar por aqui mesmo, Eu só passei para testar, tá bom, mano? Obrigado! Ah, multa aí agora, né, mano, fazer o quê? Você acha que o radar só pega na ida, certo? Já vem lá, eu vou chamar os doidos para rachar, Ah, mas antes aí, vou mostrar para vocês a lombadinha improvisada, mano, se liga, ó, 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 ah, moleque, ó, Poxa, ia ficar mais legal se tivesse, nossa, quem tá vindo? Um milhão! Nossa, mano! O que é? Hoje tá todo mundo querendo destruir meu carro, mano? Será que ele tirou a melombada do lugar? Tirou nada, né, mano? A melombada tá aí o tempo todo, velho! Aí, ó, aí você vem aqui, ó, pega a tábua, que se passar milhão, mano, vou mostrar para vocês a diferença, ó, o carro tá baixo, certo? Nossa, mano, acabou com o carro, mano, vou mostrar para vocês, ó, o carro tá baixo, você vem aqui, ó, passa milhão, ó, 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 não dá nada! Eita vai ceping, linea não dá pra cá, né, mano, ó... Seu вы Sweden tem lito a suaры menor de setemilência, ó o carro, né, mano? Seu a sua receita nem se pronunciation, matem-se somos de são, né, man? Ele tem que tr media de setemilência no signifassem100. Ele veio aqui, né, mano, o que steering Left там, né, o que se charter Call Mas Otaf, tá bom, né? Hmm, cara, claro, cara, valeu, mano... Parar aqui né mano, porque os caras vem daquele jeito. Tem gasolina? Tem. Deixa eu ficar esquentando aqui. Comer um negócio no Tei mano né mano. Acabou que o personagem vai cair duro, caramba mano. Olhando desse lado dá até gosto né velho ó. Nossa agora é sujeira, é tudo. Nossa, tão bom hoje hein. Tervetulo de! Dei que? Não é pua você não. Ai mano, pode coger com a coisa. Mitei que tu o 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 o. Vai ficar com a coisa que eu vou. Se... 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 väitte, se pitä vitte ne ötökät loidolle Se... mut se tuntuu, että... heti kun se pölypöliimin laantuu, niin sama, et ei oo ötökät paika Minä oki ruvenu, että minä alitan koko murki kerralla, niin... Ei saa denää pörsenen hetkeen sen jeläki Tá, tá. Obrigado, senhor. Obrigado pela recuperação de serviço. É foda, né? Obrigado pela recuperação, mano. Agora eu vou passar a bebas no comando, rachando no caminho de casa. Ah, velho, na moral, né, mano? Mas, ó, a ideia era mostrar aí a lombada, né, mano? E é domingo, eu tô tirado pra fazer, né, mano? Tá ligado, né? Ó, os cara tá vindo. Desabilitei já os bagulho ali pra fazer uma graça, né? Que outros caras tapar, mano. Não que eu sinto, não. Vai, sem bater em nada, hein, mano. Vai, só o pneu que tome, hein, mano. Bora! Vai vir também? Todo mundo, né? Puta, o caminhão deu uma zoada no carro, hein, mano. Vou passar escondido aqui do radar, ó. Aí o cara nem vê, ele pega o da frente aí, ó, viu? Pode ver que o moleque liga a sirene, ó. Aí, ó. Passamos escondido, mano. Camufladinho. Passamos a frente de casa, né, mano? O carro quer voar, mano. Ah, ele quase saiu, mano. Puta, pensei que ele ia perder a traseira, velho. Falou, irmão. Aqui eu como você. Aqui você fica. Vou esperar, né, mano? Puta, ele entrou na contramão, vai vir um carro, velho. Vou esperar pra ele passar, mano, pra ele sair da contramão. Aí ele saiu da contramão e vai lá e veio pra cima. Pronto. Nossa, se vir alguém de frente vai morrer todo mundo, mano. Ai, buzão, mano. O cara é louco, tio. Vou pegar aqui, ó. Nossa, quer sair, hein? E aí, vai esperar o amarelo, mano? Vamos? Esperar seu primo? Vai sair, não. Não vai sair, tarinha. Nas curvas não adianta, mano. Que a física do carro dos caras é melhor que a nossa, velho. Nas curvas. Mas também não é tão assim, não, ó. Dá pra fazer junto, ó. Só risar pra não vir ninguém de frente, mano. Espera, ó. O carro quer sair, mano. Espera, você vai aqui e vai manter o controle, mano. Nossa, mano, a viatura passou milhão, velho. Vai vendo, mano. Agora é a reta final, mano. A reta dos botes. E, mano, como eu não gosto de andar com o carro amassado, já passei aqui no Flerta, já pedi pra ele dar um martelinho de ouro aí, ó. Dar uma desamassada aí na tarimbosa, né, mano. Ô, Flerta, mas essa foto ficou meio pra dentro, hein, mano. Dá pra dar uma regulada aí pra mim, só nessa parte aí? Eu espero aqui. Ih, a bagunça que eu deixei aqui, mano. Você é louco, olha. É banco, mano. Para-choque, tem de tudo, mano. Você é louco. Deixa eu dar uma regulada aqui nesse... Mano, eu vou acelerar pra casa porque daqui a pouco eu vou morrer de fome, de sede, de... Depois eu arrumo aqui os bagulho pra ele, mano. Deixa assim, por enquanto ele não usa mesmo. Não tá nem aí, né, mano. Mas tá uma bagunça, mano. Já arrumou aí, Flerta? Já era, mano. Obrigado sem palavra mais uma vez, hein, mano. Você é fenomenal. Vou fazer a barba aí, Flerta. Tá pior que eu, mano. Deixa eu ver. É, agora sim, mano. E vamos que vamos, né. Vamos pra casa, mano. Ih, a luz do motor tá acendendo de novo. O motor esfriou, né, mano. Vamos passar no comandão, então eu já vou pôr o cinto. Agora engatou a ré, ó. O foqueirão ali, ó. O foqueirão nato. Nossa, mano. As barrinhas tá tudo... Eu vou até apagar essas barrinhas aí. A impressão minha é que as barrinhas começam a subir mais rápido agora com a atualização, hein, mano. Acho que eu vou ter... Eu vou... Vou tá andando, eu vou... Só tenho que passar no comando da... Aí sim, hein, mano. Passar no comando da milhão, mano. Ó, a quinta, você é louco. Não sei quem tá o carro não, né. Ih, a viatura. Mano, é a velocidade limite do jogo, ó. Mais que isso, o carro explora, mano. Se acelerar um pouquinho mais, mano, ó. Se quiser, é pé. Ó tudo. Tamo no limite, mano. No limite da física do jogo. Significa que o quê? Ficou redondo, mano. E eu pus o radar de novo pra ver se o comando ainda tá lá, né, mano. E a próxima atualização... Não acredito. A próxima atualização tem que ser não coisa, mano. A próxima atualização tem que ser não coisa, mano. Tá, beleza. Tá, beleza. Mano, sumiu o símbolo do action ali, ó. Eu falei, mano, parou de gravar, né, velho. A câmera tá acesa. Aqui a gente já dá um f9, ó. Pro portão ir abrir, né. Se bem que eu vou ter que dar um f9 aqui, né, mano. Aí, ó. Senão a gente não enxerga, né, mano. Pra entrar de ladinho, ó. Aí, garoto. Aí, entrou. Sem raspar delas. Dá o f9 de novo, hein. Tá, era, mano. Parar do lado do... Parar na sombra, né, mano. Que no som ninguém merece. Vamos acelerar lá pra tirar esse... Puta, mano. Achei que não... Não sei nem se tá gravando também, né, mano. Não tô falando sozinho, que nem um retardado louco aqui, ó. Aí, ó. Tá estralando tudo, igual os carros, mano. É da hora. Esse jogo é sensacional, né, mano. Escapar o vento fica estralando tudo. Vamos. Eu não vou nem fechar a garagem, né. Vou matar essa sede aí, ó. Aí, os móveis ficaram prontos, mano. É aquilo. Vamos que vamos, né, mano. Beleza, beleza. Os móveis aí. TV funcionando. Deixa eu ver. É, mais FPS que come. Vamos ligar a luz aqui pra comer mais FPS também, mano. Bom, a fome tem que matar aqui em cima, né, mano. Aí, já mata a sede, já mata a fome, hein. Matar a sede de novo. Tudo aí, rapaz. Tem acesso pra piscina ali, né, mano. Aí, pus um sofazinho aqui em cima também, ó. É aquilo, né, mano. Aí, morri. Morri do quê, mano? Ah, desidratação. Acabei de tomar cerveja, mano. Vamos lá pros salvos marotos. Se você vai vir aí, me revolta, mano. Pô, na moral, velho. Acabei de tomar cerveja, mano. Caiu duro. Vamos pro salvos. E, mano, vamos aproveitar aí, né, que a gente acabou de mandar aí o videozinho. Mano, eu não entendi nada desse... O vídeo do Resident Evil, a galera não tá gostando muito, mas aí, mano. Cês tão ligado que eu caguei pra isso. Eu vou continuar gravando, né, mano. Mas é aquilo, velho. Se tiver dez visualizações pra mim, tá bom. Mas, ó, não custa nada deixar um like, né, mano. Eu não peço, velho. Mas, pô, custa nada, né, mano. Se tem vídeo jeito negro pra nove likes, mano. Mas não peço mais aí, ó. De vez em quando o likezinho não dói nada, beleza? Delicioso, só que eles sabem pra você. Fiquei com muito medo. Ai, mano. Eu também fiquei porque era quatro horas da manhã, mano. Cleiton Silva, vai alemão, policial. Aí, mano. Tá vendo? A gente é indeciso, né, às vezes. Não sabe o que quer ser. Vitor Hugo, mano. Eu curti muito esse mod que você fez. Não é um mod, mano. Eu comprei o pack completo do jogo. E você pode trocar a roupa do personagem, mano. E aí eu coloquei a roupa do Rick, né, mano. Do The Walking Dead nele. Mas eu não gostei, não, mano. E outra, né. Eu quero jogar com a... Caramba, esqueci o nome dela, velho. Mas, enfim, né, mano. Deixa eu ver aqui. Com a Aida. Ah, não. Com a Claire. Quero jogar com a Claire, mano. É da minha época, mas eu esqueci. Felipe Berra, que ele sabe pra você, mano. Melhor canal da hora. E Vitor Hugo, sabe, ele é bom. Já deixando aquele like aí, tá vendo? Faz igual o Vitor Hugo aí, rapaziada, hein, mano. Custa nada, né. Beleza, beleza, mas esse jogo é bom mesmo. Bom, e o Discord tá tocando. Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui, né, mano. O do Migueira da hora. Deu pra mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo? Não precisa de mod de lombada, mano. É só colocar uma tábua ali, mano. E fingir que é uma lombada. Até que a gente consiga aí fazer a lombada aparecer. E não só a física. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Eu fui.